Olá meninas, tudo bem? Então, como vocês estão me acompanhando, eu tô contando mais ou menos como eu conheci o William, como foi quando a gente noivou, enfim, eu tô falando um pouco sobre a nossa... E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha agenda da noiva! Sim gente, isso foi muito útil, eu indico pra todas as pessoas que vão casar, eu ganhei da minha cerimonialista, a Soraya, e foi muito bom porque me ajudou a organizar as minhas ideias, colocar o que eu queria pro casamento, enfim, me ajudou vários assim. E eu vou compartilhar um pouco com vocês as coisas que eu escrevi, as coisas que ela fala, é muito legal, ela é dividida por meses, tá vendo? Então a cada mês vai dizendo mais ou menos o que tem que fazer, né? Por exemplo, avisem a família e os seus amigos que vocês vão casar, encontro, enfim, não dá, até essas coisas assim. E daí foi muito legal porque tem planejamento de gastos, a agenda tem os fornecedores e orçamentos, aí eu ia colocando o número pra ligar, pra solicitar orçamento, aí também começa a colocar a data, noiva, local, noivo, mãe, pai do noivo, bem legal. Eu comecei escrevendo, né? Escrevi assim, ó, que eu tinha ido na Feira das Noivas, uma coisa que é muito importante pra você que vai casar também, normalmente lá tem bastante fornecedores, bastante coisa pra auxiliar, né? Daí eu coloquei assim, ó, Feira de Noivos hoje, experimentamos, eu e minha mãe, bolo, vimos música, decoração e filmagem, tô nervosa, é como meu TCC, tenho as ideias, mas é tão difícil de materializar. Mas é bem engraçado, né? Eu colei uma filhinha, super fã. E à medida que foi passando o tempo, eu ia colocando as coisas que eu tinha que fazer, eu tinha que ver DJ, né, selecionar as músicas, escrever o roteiro do Love Story, daí eu coloquei aqui quando a gente ganhou a Noite de Nupices no Bourbon, aí dia 5 de julho eu dei um ok nas coisas que eu já tinha visto, ó. Daí eu ia me organizando pras coisas que faltavam. Também aqui, na própria agenda, eles dão dicas, ó, de itens pra enxoval, que é muito legal, né? Tipo, facilita bastante. Aí aqui eu comecei, como a gente fez o Love Story, contando a nossa história, aqui eu coloquei, ó, o dia que a gente começou a escrever as nossas ideias, eu e o Inhi, a gente sentou, convidou, é, começou a escrever. Aqui tem a lista de convidados, que, na minha opinião, é a parte mais difícil de todas, é a lista de convidados. Então, assim, a minha sugestão pra você que vai casar é fazer a lista completa com todas as pessoas da sua vida que você quer convidar, né? Tipo, fazendo várias e várias peneiras até vocês conseguirem selecionar tudo. Então, daí foi passando o tempo, eu ia anotando bastante coisa que eu ia fazer quando a gente começou a organizar a lua de mel, ó. A gente viu o porto seguro, a gente viu o horário de saída do avião, o horário de chegada, o check-in, os gastos, enfim. A gente colocava tudo no papel, que é muito bom pra você ter organizado, né? Aí, quando eu comecei a pensar no meu vestido de noivo, que eu já tinha uma coisa idealizada, eu fiz lá na Gabi Rafa. Daí eu comecei a coletar imagens, assim, com o véu, como eu queria, a maquiagem que eu queria. Então, eu ia coletando uma ideia do que eu queria pro noivo, também de acessório. Meu, gente, eu pirei muito nesse véu por cima do rosto. Foi o véu que eu usei, maravilhoso. E também, quando a gente começou a pensar no convite, nas cores, a gente fez o casamento semique, né? Que é ciano, magenta, amarelo e preto. Foi mais ou menos baseada nessa identidade aqui. Que eu encontrei na internet de outros casamentos, e aí eu ia pegando as ideias, olhando como que eles tinham feito, quais os itens da papelaria que era usado, e tudo que eu pegava de referência, eu colocava na minha agenda. Porque daí, quando eu fosse fazer, né? Já que eu e o William que fizemos toda a papelaria do casamento, ficaria mais fácil pra reunir as ideias, tudo. Assim como no making-off. Eu olhava, eu curtia muito essa parada de lanchonete, né? De vestido de bolinhas, que eu acho que tem totalmente a ver com a gente. E eu ia colando fotos que eu achava muito legal. Daí eu pensava, será que a gente faz com balões? Tudo que eu via, eu colava, eu fazia montagens, pra que, né? Ai, esse detalhe do vestido em coração, eu gostei. O véu. Tudo que eu achava legal, eu ia coletando. Até porque no dia que a gente foi fazer o making-off, eu tinha mostrado pra fotógrafa, que foi a Luísa Runzi. Eu mostrei pra ela, ó, amiga, eu quero mais ou menos essas ideias. E, meu, ficou muito legal o nosso making-off, né? Vai ter, né? Acho que já teve, ou vai ter. Outra coisa, quando eu comecei a fazer as plaquinhas divertidas, assim, meu, eu ia lá, coletava as ideias, as frases. Meu, o que eu vou querer fazer no meu casamento, né? Aqui também, umas ideias bem legais. Aí, no meio disso tudo, eu me formei em inglês. Daí, eu ia colocando aqui pra lembrar como que eu tava me sentindo, como que tava acontecendo. Afinal de contas, eu tava preparando o casamento, me formando na faculdade, né? Fazendo TGC e também me formei em inglês. Foi um ano bem, uh, agitado. Aí, todas as coisas que eu precisava, ó, o que faltava. Daí, eu ia colocando e riscando, dando um ok, enfim, naquilo tudo que eu já tinha feito. Então, o tempo, a gente já tava mais resolvido nas coisas. Daí, tinha o último ensaio da dança, que a gente também participou pra dança. Daí, também, aqui tem o... Eu coloquei o cronograma do meu casamento, né? Que eu e a Soraya, a gente definiu o que ia acontecer, a hora de que ia acontecer cada coisa. Eu guardei, porque é muito legal. Aí, também, eu lembro que, numa época, eu tava muito maluca, assim, tipo, eu não sabia por onde começar. Daí, eu fiz um desenho, tipo, eu, a noiva, né? E daí, todas as coisas que eu tinha que fazer, assim, que eu tinha que fazer durante a semana. Daí, eu dividi por áreas, assim, do apartamento, formatura, rua de mel, casamento, cuidar com a pele. As coisas da igreja, tipo, daí, eu tava maluca. Mas, como vocês podem ver, eu consegui fazer tudo. Eu sobreviver. I survived. Uhul. Yes. E, enfim, daí, no cronograma do dia da noiva, daí eu coloquei as coisas que eu ia fazer, que eu ia acordar, dormir, fazer mão e pé, cabelo, massagem, muita coisa deliciosa, maravilhosa. E, também, aqui, os meus votos. O mais engraçado dos meus votos é que eu comecei a escrever ele, tipo, oito meses antes do meu casamento. Cinco, oito meses, eu comecei a escrever. E eu não conseguia terminar de jeito nenhum, de maneira nenhuma, até que, no dia do casamento, eu sentei pra passar limpo e percebi que ele não estava pronto, que não estava terminado. E daí, foi quando, no dia do casamento, era tarde, daí eu terminei de escrever e ficou muito lindo. Eu lia sempre pras minhas amigas, assim, delas. Ai, que lindo, terminou logo. E eu terminei bem no dia do casamento. Enfim, essa foi a minha agenda. Foi muito legal, porque eu coloquei aqui todos os fornecedores, eu coloquei aqui todas as coisas que estavam acontecendo. Todas as coisas que eram importantes. Coloquei o convite também, ó, o convite do meu casamento. A gente que fez, né? Era esse, aí vinha com os lembretes, ó, com as dicas. Fica a dica. E daí, tudo nessas cores, ó, tá vendo? E vocês vão conferir um pouquinho, no próximo post, todas as, algumas fotos de como foi esse evento maravilhoso, que ficou super guardado na minha memória. Que vai ser um momento muito especial. E vocês vão conferir um beijo. Tchau. 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 Tchau.